Olá, crianças! Estamos de volta com mais uma letrinha. Hoje nós vamos passar tinta na letra I. I de igreja, de índio, de iguana. Muitas coisas escrevemos com a letra I. Mas antes de começar, vamos pegar o lápis de escrever para colocar o nome. Eu vou fazer a caneta, você faz de lápis. Coloquem o nome e também o sobrenome. E peça ajuda a um adulto para colocar a data. Pronto! Agora é só você escolher uma cor. Eu vou utilizar o azul. Nós vamos usar só um pouquinho. Vou botar o dedo aqui dentro da tampinha. A letra I... Ui! Caiu! É bem facinho de fazer. Vamos molhar a pontinha do dedo e fazer um tracinho. Pronto! Muito fácil, não é? Terminamos mais uma atividade. Coloca a sua folhinha para secar e lava o seu dedinho. Um beijo para vocês. Depois a gente volta com a letra O. Tchauzinho! Tchauzinho!